Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito e muita gente me pergunta, sobre visagismo. Ficou curioso? É só assistir esse vídeo. Vamos lá? Bom, visagismo nada mais é do que um conjunto de técnicas utilizadas para harmonizar uma imagem e embelezar essa imagem também. Bem, é uma técnica que já existe há muito, muito tempo. Ela apareceu na França, criada por um francês, na década de 30. E hoje a gente ouve muito falar sobre visagismo no meio da beleza, dos cabeleireiros, maquiadores e tal. O visagismo, ele tem também a função de equilibrar o seu formato de rosto, com o seu formato de corte que você quer, com a sua franja, com o seu penteado, com a sua maquiagem. Só que o visagismo não é só isso. Essa é uma das ferramentas dentro do visagismo que você pode utilizar para harmonizar e melhorar a imagem pessoal. Eu gosto de falar sempre que o visagismo, ele não age só na imagem pessoal. Ele age também na sua autoestima, né? Isso é um efeito colateral de uma melhora na autoestima através da sua imagem. E também pode trabalhar e agir dentro do seu ambiente. Então, assim, você pode, por conta dessa sua imagem, melhorar o seu emprego, melhorar a sua forma de agir com as pessoas e com isso se sobressair mais. O visagismo também trabalha na área corporativa ou na área de eventos. Corporativa trabalha, assim, dentro de uma empresa, equilibrando a imagem dos funcionários, equilibrando a imagem da empresa como um todo, assim. Na questão de eventos, também harmoniza o tipo de evento com o tipo de convidado que vai ser feito, com o tipo de decoração, com o tipo de coisa que é necessário para o evento dar certo. Eu trabalho muito com noivas no visagismo, trabalho também com o store de imagem, que é a minha especialidade também. E, lógico, eu sou cabeleireiro, sou maquiador, mas existe uma confusão em relação ao visagismo, em achar que só o cabeleireiro, o visagista faz esse tipo de trabalho. Coincidentemente, eu sou cabeleireiro e maquiador, mas não necessariamente eu precisaria ser cabeleireiro e maquiador ou ser da área da beleza para poder trabalhar como visagista. O visagista trabalha também, dentro da consultoria de imagem, com cores, te ajudando a conhecer melhor o seu tom de pele, o seu tipo de cabelo, sua textura, sua morfologia, sua estrutura óssea. E te dá algumas dicas e orienta você a como fazer essa sua imagem funcionar bem no seu dia a dia, ou no dia a dia que você quer ter, ou no dia a dia que você tem. E isso ajuda muito com as cores e com como fazer, como vestir, como se comportar, como ser, tá? O visagismo também trabalha muito com parcerias. O ideal é que o visagista, ele tenha parceiros, tanto dentistas, cirurgiões plásticos, fisioterapeutas, fonodiólogos, muitos outros da área também dos coachings de educação física, para poder orientar a pessoa, ou de repente se ela quer perder peso, se ela quer mudar a morfologia do corpo, assim, melhorar a morfologia do corpo. Isso também trabalha muito com as parcerias, certo? Então, eu espero ter esclarecido para vocês algumas coisas sobre o visagismo. É um mundo muito amplo, o leque do visagismo é imenso, e esse é só o comecinho das coisas que eu vou falar com vocês sobre visagismo. Eu espero no próximo vídeo começar a explicar para vocês, assim, de uma forma mais prática. Eu quero trazer do visagismo para a praticidade de como no dia a dia você, por exemplo, escolher um penteado para ir num casamento, tá? Então, isso eu vou começar a fazer para cada formato de rosto. Lembrando sempre que não existem regras no visagismo, porque cada um é diferente do outro, tá? E o visagismo, ele não está aqui para ditar regras. O visagista, ele não define regras. Ele define possibilidades para cada um para você chegar onde você quer, certo? Esclarecido tudo isso, fico feliz e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!